Bom, e desde a manhã de hoje cedo, o metrô da capital está em escala reduzida. Uma liminar da Justiça do Trabalho determinou o funcionamento de 100% dos três, das 5h30 da manhã até as 10h e das 4h da tarde até as 8h da noite. De acordo aí com o sindicato dos metroviários, o funcionamento em horário normal deixava os trabalhadores mais expostos ao contágio do coronavírus. Vamos ver. A depiladora voltou a trabalhar no salão logo que a flexibilização das atividades comerciais foi anunciada. Ela não sabia da alteração do horário. Eu ouvi falar e aí eu perguntei como eu fui colocar um crédito no cartão, eu perguntei à moça. Desde o dia 25 de maio, com a publicação do decreto municipal que determinou a reabertura gradual do comércio e o retorno escalonado das atividades, o metrô estava funcionando de forma reduzida de 5h40 da manhã às 8h da noite. Segundo o Sindimetro, o sindicato dos metroviários de Minas Gerais, mesmo com um afastamento de 30% dos 1.700 funcionários, os servidores que permaneceram trabalhando ainda corriam risco de contaminação. Expunha muito os trabalhadores e a CBTU também não conseguia garantir a higienização das estações e dos trens, já que não havia um intervalo entre um turno e outro. Até porque é praticamente impossível garantir o uso de máscara por todos os usuários, é impossível garantir o distanciamento recomendado, já que os trens andam lotados em determinados horários e as plataformas cheias. Segundo o sindicato, já existem casos confirmados de Covid-19 entre os trabalhadores do metrô. Um na administração e um na operação, um maquinista confirmado, e temos alguns casos aí aguardando resultado. Alegando falta de diálogo por parte da CBTU, o Sindimetro decidiu que iria reduzir ainda mais o horário de trabalho dos metroviários, das seis às nove da manhã e de quatro e meia da tarde às oito da noite nesta quarta-feira. Mas uma decisão da Justiça estabeleceu um novo horário. Uma liminar da Justiça determinou o funcionamento de 100% dos trens da CBTU no período de cinco e meia às dez horas da manhã e de quatro da tarde até às oito horas da noite. Todos os trabalhadores que forem necessários para o cumprimento dessa determinação judicial devem permanecer em atividade. Suspender totalmente o serviço de forma alguma. Nós somos contra. Os próprios trabalhadores da CBTU, do metrô aqui do Belo Horizonte, têm essa leitura. Agora, nós precisamos restringir para que essa exposição seja o mínimo possível de forma a atender a população. Então, nós precisamos restringir para que essa exposição seja o mínimo possível de forma a atender a população.